salve 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 né todos aí do meu canal aí Nirvana Tec né gente hoje eu tô aqui para dar uma dica rápida aí de um aplicativo aí que a maioria aí quem jogava que lá e foi outros tipos de jogos e tal e até mesmo que não joga nenhum né pediu aí gente uma dica de aplicativo porque o celular tem pouca memória e tal que é o estragão o estragão a gente para quem não sabe tem como você baixar ele na Play Store e tem como também gente você ter o estragão no seu navegador seja ele qual for o Crosmo ou X-Faceplore não X-Faceplore acho que é gerenciador qualquer navegador é que você mobisila um negócio desses navegadores aí que tem então serve para qualquer tipo de navegador eu uso particularmente o Crosmo eu vou estar mostrando aqui para vocês ó o estragão para vocês verem ó esse aqui é o meu estragão normal né tiver ali uma curtida né para vocês verem aqui ó aqui mostrar quantas pessoas eu tô seguindo esse aqui é meu estragão gente do jogo a VAC Life quem quiser me seguir é só adicionar aí ó de gosto que aqui que as pessoas manda pergunta e tal então vocês podem ver aqui tem uns balãozinho ó tem as coisas aqui do meu canal e tal e aqui tem minhas postagem aqui tem a home aqui tem as curtidas que as pessoas curtem aqui tem como você tá adicionando as coisas procurando e voltar para parte né normal aí que é do dos balãozinho ali em cima tá vendo como vocês podem ver aí o que acontece aí vocês falar mas meu celular tem pouca memória né o que que eu posso fazer é só você pegar gente vir no seu navegador eu vou abrir aqui o meu navegador aqui ó que é o Cosmo esse aqui é da Samsung normal e desculpa aí esse aqui é da Cosmo é esse que eu uso aí você vai abrir a gente seu navegador normal e vai digitar em cima ali seu estragão né gente aqui como já tá salvo mas vocês podem digitar ali seu estragão né aí você vai abrir ali em cima você vai vai digitar ali em cima estragão né ponto com e você vai vai pedir para você entrar na sua conta como vocês podem ver ó é igualzinho o que tá lá no seu que você baixa na Play Store a gente é igualzinho só que esse aqui é mais leve quando você logo inicia ele que você abre lá no seu navegador vai pedir para você criar um ícone para sua página inicial aí você pode criar que é um ícone diferentinho aqui eu pedi para poder não criar só ficar aqui caso eu queira desinstalar o da pré-história ficar só com esse eu posso ficar aqui eu mostra todos os balãozinho como vocês viram lá aqui já mostram as coisas que é do meu do meu modo história tá vendo como eu posso ver das outras pessoas que eu botei sair de bom dia né como vocês podem ver aqui mostra as coisas dos inscritos balãozinho mostra todas as minhas postagens né gente aqui ó todas as curtidas igualmente ao outro não muda quase nada gente aqui você pode estar adicionando fotos algumas coisas aí da sua galeria aqui vem a busca de procurar né você pode estar procurando aí alguma pessoa e coisa e tal né ó aí aqui você vai ó vai achar vai dar o coraçãozinho vai compartilhar ali vai voltar né ó aí você vai dar o coraçãozinho ali vai salvar se você quiser essa mensagem aí vai vai baixar vai enviar diretamente para uma pessoa que você quer então você vai fazer tudo gente é completa igualzinho o da pré-história então para quem tem um aparelho aí que tenha pouca memória gente é só você usar o estragão aí direto do seu navegador no seu celular então essa dica aí que eu queria deixar com vocês se você ainda não inscrito no meu canal gente deixa aí né o joinha embaixo se inscreve no meu canal para fortalecer aí então junto aí amar Deus aí acima de todas as coisas e é nóis e isso aí qualquer coisa aí deixa aí nos comentários aí as perguntinhas de vocês algumas dúvidas que vocês tiver então é isso aí né vamos inovar né se tá com a memória cheia né quer desocupar não quer o Instagram da Play Store só abrindo o navegador criar um ícone aqui pequenininho bem levinho show de bola aí então essa dica aí que eu deixo com vocês forte abraço aí e fui e aí e aí Obrigado.